O avião da Força Aérea Brasileira enviado para resgatar brasileiros, estrangeiros e animais de estimação que estavam na Ucrânia chegou ao Recife na manhã de hoje O KC-390 Millennium partiu da Polônia ontem à noite e depois da parada na capital pernambucana seguiu para Brasília, onde aconteceu uma cerimônia que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro Além de 43 brasileiros, foram resgatados 19 ucranianos, 5 argentinos, 1 colombiano, 8 cachorros e 2 gatos Após conseguirem cruzar a fronteira da Ucrânia com a Polônia, as pessoas se concentraram em Varsóvia onde foram resgatadas por duas aeronaves da Força Aérea Brasileira, um KC-390 Millennium e um jato Embraer Legacy No avião KC, que transportava a maioria das pessoas, pousou na base aérea de Brasília perto do meio-dia e meia Já no Legacy, viajaram uma grávida e duas famílias com crianças de colo além do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que estava na Polônia Ao deixar os aviões, o grupo foi recepcionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michele Bolsonaro, além de ministros de Estado, parlamentares e oficiais militares que também prestigiavam a cerimônia de recepção A viagem saindo da capital polonesa durou quase 12 horas e contou com rápidas escalas em Lisboa, na Ilha do Sal e em Recife Após desembarcar em Brasília, companhias aéreas cederam passagens para que as pessoas pudessem retornar para suas cidades Estrela com a various häus nas ciências Estrela comhour em Brasília e campos deburstes Música